Seja muito bem-vindo ao Mão no Código by Red Hat, uma parceria na qual nos orgulhamos muito aqui no Código Fonte TV com a Red Hat. A cada vídeo, trazemos os profissionais super capacitados da empresa para demonstrar na prática a utilização de tecnologias avançadas, assim como ensinar conceitos que você não vê por aí de graça. Nesse vídeo, é melhor você se ajeitar bem aí na cadeira, pois a coisa vai esquentar. A aula vai ser sobre inteligência artificial e criação de um modelo de machine learning usando rede neural convolucional. Trouxemos o Tarcísio Oliveira, que é Technical Account Manager na Red Hat e tem uma vasta experiência com arquitetura e desenvolvimento de softwares. Ele vai criar um modelo de inteligência artificial usando o TensorFlow e o Keras. Exatamente, ele vai usar o Python, mas não custa lembrar que é possível usar outras linguagens, como o JavaScript, por exemplo. Então dá pra acompanhar. Esse modelo vai usar mais de mil imagens para identificar se nas fotos estão gatos ou cachorros. E não se engane, só esse tipo de modelo já apresenta muitos desafios. Por isso, o Tarcísio também vai mostrar algumas das técnicas que podem ser utilizadas quando o treinamento do modelo não funciona muito bem. Então eu sugiro que você faça o seguinte, pausa o vídeo, deixa um like, pega um café e deixa o vídeo rolar. Tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar a entender melhor em como criar um modelo de inteligência artificial e, principalmente, analisar se o aprendizado está realmente sendo feito da forma correta. Tarcísio, é contigo! A gente sabe que o primeiro passo é identificar o que tipo de modelo que iremos criar para aí determinarmos o tipo do algoritmo que funcione melhor. Vai lá! Pessoal, esse é o modelo que pretendemos criar. Uma rede neural capaz de classificar corretamente ou com o menor erro possível imagens de gatos e cachorros. Redes neurais possuem, em geral, três camadas. A input layer, ou camada de entrada, uma mais hidden layers, ou camadas ocultas, e a output layer, ou camada de saída. Quando o modelo possui mais de uma camada oculta, temos o caso específico de machine learning chamado deep learning, ou aprendizagem profunda. São criadas múltiplas camadas, seja para cada uma desempenhar uma tarefa específica ou para se combinarem e realizarem uma atividade mais complexa. As entradas, em geral, são chamadas de features, que no nosso caso serão imagens de gatos e cachorros. As outputs, as saídas, são chamadas de labels, que no nosso caso será a classificação em gato ou cachorro, cat ou dog, ou zero ou um. A combinação de uma feature com a sua label correspondente é chamada de example, ou exemplo. Para o nosso caso, como eu tenho conhecimento do domínio da minha saída, como eu conheço as minhas labels, ou é gato ou cachorro, zero ou um, e eu não posso ter nenhum valor diferente desses, eu digo que esse modelo faz parte de uma categoria chamada de supervised learning, ou aprendizagem supervisionada. Se eu não conhecesse as labels, e gostaria que o modelo fosse capaz de classificar, identificar sozinho, em gato ou cachorro, daí seja baseado no formato das orelhas ou do bigode, então o modelo faria parte de outra categoria, chamada de unsupervised learning, ou aprendizagem não supervisionada. E por eu ter esse domínio fechado de labels, eu posso subcategorizar o nosso modelo como sendo de classification, ou de classificação. Mas vamos imaginar outro modelo, fosse capaz de prever a nota de um aluno em uma prova de vestibular, daí baseado no seu histórico escolar, na sua presença em aulas, sua participação em outras atividades. Como a saída desse modelo seria um número calculado, a nota do aluno, eu poderia subcategorizar esse modelo como sendo de regression, ou de regressão. Bom, e é claro que existem outros tipos, mas podemos dizer que o nosso modelo, a nossa rede neural, é da categoria supervised learning, do tipo image classification. E baseado nesses itens, podemos utilizar um algoritmo chamado de convolutional neural network, ou CNN, ou rede neural convolucional, que é um algoritmo que tem boa performance para esse tipo de tarefa. Para fazermos a implementação do nosso modelo, não vamos escrever uma rede neural na mão, vamos utilizar o TensorFlow. O TensorFlow é uma plataforma open source, utilizada para o desenvolvimento de modelos de machine learning. O Keras é uma biblioteca, também open source, que o TensorFlow utiliza como API de alto nível para criação, treinamento e avaliação de redes neurais profundas. Agora vamos rapidamente preparar o nosso ambiente de desenvolvimento. Vamos utilizar uma ferramenta que se chama Jupyter. O Jupyter é uma aplicação web, e como todas as ferramentas que vamos utilizar, também é open source. Aqui eu tenho um recém-criado cluster do OpenShift para realizar o deploy do Jupyter. Lembrando que você pode utilizar qualquer outro cloud provider, como a AWS, Google Cloud ou Azure. Ou você pode até instanciar o Jupyter localmente e acessar via navegador, ou utilizar um plugin para o Visual Studio Code, por exemplo. Entretanto, a forma mais simples e rápida de todas é acessar o collab.research.google.com, usar uma conta do Google, e ali você já pode iniciar a codificação via navegador também. Eu vou criar um novo projeto e chamar ele de Cats and Dogs. Agora eu vou instalar um operator que se chama Open Data Hub. Eu venho aqui no menu Operator Hub, busco por Open Data Hub, ele me dá um aviso de que é um operator desenvolvido pela comunidade, e clico em instalar. Uma vez instalado o operator, eu vou criar uma instância desse operator dentro do meu projeto Cats and Dogs. Assim que finalizar, ele vai mudar o status dele aqui para Available, e se formos no menu de pods, podemos ver todas as ferramentas que foram instanciadas. Como Apache Airflow, Argo CD, Grafana e Prometheus para monitoramento, e dentre elas o Jupyter Hub. Para acessarmos a aplicação, vamos no menu Route, e lá vai ter a rota para a minha aplicação do Jupyter Hub. Tudo isso foi criado com o operator do Open Data Hub. Ao acessar a URL da rota, ele vai me pedir o login do OpenShift, e também para selecionar a imagem e o sizing do meu notebook server. Eu vou apenas alterar o sizing para mídia, e clicar em Start Server. Vamos agora criar um novo notebook, usando como linguagem de programação Python. Notebooks são arquivos, formatados em JSON, que podem incluir, além de código, elementos visuais, como imagens e gráficos, possibilitando o compartilhamento de informações, e uma abordagem bem didática, interativa e de simples entendimento. Auxilia muito também em Data Science, e em todas as etapas do desenvolvimento de modelos de Machine Learning, desde a preparação dos dados, treinamento, e também na avaliação desses modelos. Eu não vou entrar nos detalhes de como funciona o Jupyter Hub, nem de suas integrações, e nem de como o notebook funciona. Por hora, vamos apenas observar que o notebook é formado por esses bloquinhos, chamados de células. Eu consigo executar cada célula individualmente, ou consigo executar todas elas juntas. E cada célula possui um tipo, que pode ser de código ou texto. No caso de código, a linguagem de programação é Python. Eu vou renomear o nosso notebook para Cats and Dogs. A primeira coisa que vamos fazer é preparar nossas imagens. Eu vou fazer o download de um dataset chamado Cats and Dogs Filtered. Esse e outros datasets você pode encontrar no site do TensorFlow. Caso a minha célula inicie com um ponto de exclamação, significa que eu vou usar um comando a nível de sistema operacional. Fiz o download do arquivo compactado, vou descompactar. Vamos excluir o arquivo compactado, não preciso mais dele. Posso vir aqui nesse Explorer e verificar que as imagens estão aqui. Agora eu vou fazer a instalação da biblioteca do TensorFlow. Agora vamos importar todas as bibliotecas que vamos usar. A biblioteca OS, que me auxilia em tarefas junto ao sistema operacional. Vou utilizar ela para definir meus diretórios. Match Plot Lib para plotar gráficos e imagens. E a biblioteca do TensorFlow, que vamos utilizar para implementar nosso modelo. Vamos declarar as variáveis que vão guardar os diretórios do nosso dataset. E também vamos printar o quantitativo de imagens que cada uma das pastas possui. Se analisarmos o nosso dataset, vamos verificar que eles possuem dois subdiretórios, Train e Validation. E cada um desses subdiretórios possuem outros dois subdiretórios, Cats and Dogs. E cada um desses subdiretórios é onde estão as imagens. Vamos declarar as variáveis nesse formato. Bom, podemos verificar que para treinamento nós temos mil imagens para gatos, mil imagens para cachorro, e para validação temos 500 imagens para gatos, 500 imagens para cachorro. Bom, agora precisamos pré-processar as nossas imagens. Nós não conseguimos trabalhar com binários de imagem. Precisamos definir algumas configurações de entrada. O primeiro item a definir é o tamanho. E vamos escolher 160 por 160. Então vamos converter todas as imagens para esse tamanho. E qual estratégia adotar para essa conversão? Nós podemos fazer um scaling da imagem. Nós podemos pegar os primeiros 160 por 160 da imagem e ignorar o resto. Nós podemos focar no meio da imagem e ignorar a periferia. Essa escolha é importante e o ideal é escolher baseado no seu dataset, nas suas features. No nosso caso, nós faremos um scaling da imagem para 160 por 160. Outro item que devemos definir é o valor. E no nosso caso, vamos utilizar a cor. Em destaque, podemos ver dois pontos com suas respectivas cores no formato hexadecimal que todo mundo conhece. E também seu formato vetorial de três posições para RGB, cujo valor vai de 0 a 255. 0, 0, 0 é a cor preta, 255, 255, 255 para a cor branca. Vamos então declarar as variáveis que vão guardar essas configurações. Vamos também declarar umas variáveis que vamos utilizar no nosso treinamento. BetSize representa a quantidade de features que eu vou trazer por vez do meu dataset. 32 é o valor default. epochs é o número de vezes em que eu vou passar no meu dataset inteiro. Learning rate é a taxa de aprendizagem. Já já esses valores vão ficar bem claros. E eu não gostaria de ter um número como saída. Eu gostaria de ver a string cat ou dog. Então eu declarei um array onde a posição 0 é string cat, a posição 1 é string dog. Agora vamos criar os nossos objetos dataset, baseado nas configurações que definimos anteriormente. Esse método, image.dataset.from.directory, ele retorna para mim um objeto do tipo dataset baseado no path que eu envio como argumento. Nesse caso, dataset.trendure. E podemos verificar que o quantitativo está correto. Nós temos duas classes, que é a quantidade de subdiretórios, que nós temos cat and dogs, e 2.000 arquivos, que são a quantidade de imagens. 1.000 para gatos, 1.000 para cachorros. De forma análoga, vamos criar o nosso dataset de validação. E podemos verificar que o quantitativo também está correto. Nós temos as mesmas duas classes, dessa vez apenas 1.000 exemplos. 500 para cada tipo. Vamos criar um terceiro dataset, chamado dataset test, onde nós vamos construir ele a partir de um pedaço do nosso dataset de validação. Esse método cardinality retorna o tamanho do dataset. Para o caso do dataset de validação, a quantidade de features, que é 1.000, dividido pelo betSize, 32. Então o dataset tem cardinalidade inicial de 32. Desses 32, eu estou passando uma quinta parte para criar o dataset de teste. Então o meu dataset de teste no final vão ter 6 vezes 32 imagens, 6 vezes 32 features. E o meu dataset de validação fica com tamanho final de 26, com cardinalidade final de 26. Bom, e qual a diferença entre esses datasets? O dataset de treinamento é aquele que eu vou utilizar para efetivamente atualizar os parâmetros da minha rede neural. O dataset de validação, eu vou utilizar ele para validar o meu modelo durante o treinamento, mas ele não vai ser utilizado para modificar os parâmetros. E o dataset de teste, o menor, eu vou utilizar ele no final para testar o meu modelo. Vamos criar uma função para plotar algumas imagens dos datasets. Vamos chamar essa função dos nossos datasets. É uma função apenas para analisarmos os nossos datasets, os nossos exemplos, a combinação feature label. agora vamos criar o nosso modelo. Pessoal, essa animação representa o algoritmo de uma rede neural convolucional. De entrada, eu tenho a feature, que no nosso caso é uma matriz entre 60 por 160, cujo valor não é um número, e sim um vetor de tamanho 3 representando a cor. E eu tenho a aplicação dessa kernel, que funciona como um filtro e vai passando na feature e gerando uma resposta baseada em uma multiplicação simples. Elemento a elemento e depois somando tudo. Não é uma multiplicação matricial. É uma multiplicação elemento a elemento e depois somando. E é só isso mesmo. Você já sabe o que é uma rede neural convolucional. Aqui estamos aplicando apenas uma kernel. Mas se eu utilizo múltiplas kernels, eu vou gerando um mapa na minha saída, que é chamado de activation map. Então eu preciso aplicar um segundo algoritmo para eu consolidar esse activation map. Vamos criar a nossa rede neural e tudo nela é configurável. Essa slide window é configurável. O preenchimento de zeros ao redor da feature é configurável. O tamanho da kernel também é configurável. está criado o nosso modelo. Ele é do tipo sequencial, então eu quero que uma camada seja aplicada após a outra em sequência. A primeira camada é responsável por fazer o rescaling das imagens para o formato 160 por 160 por 3. E eu também não quero que os valores vá de 0 a 255. Eu quero que os valores vá de 0 a 1. Esse é um processo que chama-se normalização de valores. A segunda camada é uma camada convolucional de tamanho 16. Significa que eu vou passar aquela kernel 16 vezes. O segundo argumento é o tamanho da kernel. Nesse caso, 3 por 3. Padding igual a same significa que eu quero adicionar aqueles zeros ao redor da minha feature. E eu também estou especificando uma função de ativação. Nesse caso, a Relu, a Rectified Linear Unity. Função de ativação é aplicada na saída da camada e a Relu funciona da seguinte forma. Ela zera qualquer valor negativo e permanece com um valor positivo. A terceira camada, Max Pooling, é a responsável por consolidar o activation map da camada convolucional. Nas camadas seguintes, vocês podem observar que eu repito esse pattern de camada convolucional, apenas aumentando a quantidade de parâmetros, a quantidade de filtros aplicados. Em seguida, a camada Flatten é uma camada responsável por aplicar um algoritmo que vai, como o nome diz, achatar tudo isso. Em seguida, aplicamos uma Dense Layer, que é uma camada com 128 nós, cujos valores vão ser atualizados durante o treinamento. E na sua saída, eu também aplico a função de ativação Relu. E por último, aplicamos UltraDense Layer, dessa vez de tamanho 1, porque eu quero apenas um valor na minha saída, e função de ativação Sigmoid. A função Sigmoid, ou Sigmoidal, é uma função que, independente do valor que você envia para ela, ela sempre vai retornar um valor entre menos 1 e 1. Então, você pode enviar um número bastante negativo, ou um número bastante positivo, sempre o retorno dela vai estar entre menos 1 e 1. E como nas camadas anteriores, eu estou aplicando a função de ativação Relu, nesse ponto, eu vou ter apenas valores positivos. E aplicando a função Sigmoid, eu vou ter um valor que vai estar no range de 0 e 1. 0 para gato, 1 para cachorro. Agora, eu vou especificar duas funções, a Optimizer Function e a Loss Function. E eu também vou selecionar as métricas que eu quero observar durante o processo de treinamento. Para entender essas duas funções, eu vou utilizar esse gráfico. Esses são os dois passos que são executados durante o treinamento de uma rede neural. Feedforward, que é quando se alimenta um modelo com um exemplo e para uma dada Feature, nós aguardamos uma determinada Label. E o processo de Backpropagation, que é quando se calcula o erro dessa saída e utiliza esse valor para atualizar os parâmetros da rede neural. Por exemplo, imagina que a minha Feature é a imagem de um gato. Eu aguardo a saída, uma Label, 0. Entretanto, imagina que ele calcula e a saída é um valor de 0.4. Então, eu tenho um erro que vale 0.4 menos 0, um erro de 0.4. E o valor desse erro vai então ser utilizado para atualizar os parâmetros da minha rede neural com a finalidade de reduzir esse erro. de 0.4 para 0.3 para 0.2 e assim por diante. Nesse exemplo, nós utilizamos uma subtração simples para calcular o erro. O valor da saída, 0.4, menos o valor desejado de 0, 0.4. Entretanto, são utilizados funções com uma notação matemática um pouco complexa que são as chamadas Lost Functions ou Cost Functions ou função de custo. E para buscar de forma otimizada as melhores configurações de parâmetros onde eu tenha o menor erro possível, eu utilizo a Optimizer Function que também tem uma notação matemática um pouco complexa e não vamos detalhar aqui. No nosso caso, estamos utilizando a função Adam como Optimizer Function que é uma função que se utiliza de processos estocásticos para, de uma forma otimizada, buscar as melhores configurações para o menor erro possível. E aqui eu estou especificando a Learning Rate, a taxa de aprendizagem, que indica o quanto a função deve se mover para tentar encontrar o menor erro. Aqui eu não posso utilizar um valor muito alto pois pode ser que eu perca as melhores configurações do menor erro. E eu também não posso especificar um valor muito baixo pois pode ser que demore muito em muitas interações e muitos recursos computacionais para se chegar nessas configurações de menor erro possível. Como Lost Function vamos utilizar a Binary Cross Entropy que é uma função de custo otimizada quando a saída é do tipo binário 0 ou 1 que é exatamente o nosso caso. E como métricas a serem observadas durante o processo de treinamento vamos especificar a Accuracy ou a precisão. Vamos então chamar um método chamado Summary para analisarmos um resumo do modelo. Ops. Aqui podemos analisar um resumo do nosso modelo quantidade de parâmetros quantidade de camadas. Aqui observamos o avanço do treinamento. Como o nosso dataset de treinamento possui 2.000 imagens são necessárias 63 iterações porque o nosso batch size é de 32. Aqui podemos observar qual é a epoch que estamos iterando. Podemos ver o valor da nossa Lost Function que deve diminuir durante o treinamento e o valor das métricas que especificamos. No nosso caso especificamos apenas a Accuracy. Finalizamos o treinamento da nossa rede neural nosso modelo está pronto e agora vamos ver como ele se comporta analisando um dataset que ele nunca viu um dataset de teste. Para isso vamos criar uma função. de jeta que eu faço emadore ou embaixo que ele nuncaましょう que ele nunca afatou ů Definida a nossa função, vamos chamá-la no nosso dataset de teste. Aqui temos o resultado das previsões do nosso modelo no dataset de teste, que é um dataset que ele nunca viu antes, não foi utilizado no treinamento, nem para atualizar os parâmetros e nem para validação. Podemos observar que ele acertou a maioria das previsões, aqui nós temos as labels que são valores corretos, e embaixo as previsões. Aqui, por exemplo, esse gato, ele achou que era um cachorro, ele errou. Aqui ele acertou, aqui ele acertou, aqui ele acertou, aqui ele errou de novo. Finalizado o nosso modelo e as avaliações, vamos salvar o nosso modelo para enviarmos para a produção. Basta chamar o método model.save. E para carregarmos o nosso modelo, basta utilizarmos o método loadModel. Até aqui está tudo entendido, mas como podemos avaliar a qualidade do nosso modelo? Tem como saber se ele está bom ou se ele está ruim? Excelente pergunta, Vanessa. E para realizarmos essa análise qualitativa, vamos utilizar as métricas que especificamos antes, aplicadas ao nosso dataset de validação. Vamos criar uma função onde vamos plotar a performance do nosso modelo no dataset de treinamento e no dataset de validação durante o treinamento. Criado a nossa função, vamos executá-la. Do lado esquerdo, nós temos plotado o avanço da precisão durante o treinamento, tanto para o dataset de treinamento quanto para o dataset de validação. E do lado direito, nós temos o resultado da loss function, também para ambos os datasets. De cara, já podemos observar que temos um problema. Existe uma disparidade muito grande entre a precisão para o dataset de treinamento do dataset de validação e também uma disparidade muito grande no cálculo do erro para o dataset de treinamento, que é bem baixo, do dataset de validação. O erro permanece aqui em cima. Assim como a precisão permanece aqui embaixo. Esse é um sintoma de que nosso modelo sofreu de overfitting. Overfitting ocorre quando o nosso modelo treina muito bem no dataset de treinamento e tem uma performance muito boa no dataset de treinamento. Entretanto, para features que ele nunca viu, como as do dataset de validação ou as dos datasets de teste, a performance dele é bem ruim. Existem algumas formas de evitarmos o overfitting e, de quebra, melhorarmos a performance do nosso modelo em diferentes datasets. Uma das formas é aumentarmos a quantidade de parâmetros das nossas camadas convulacionais e das nossas dense layers. Outra forma é utilizarmos uma camada de dropout. Um dos motivos que podem levar ao overfitting é quando alguns parâmetros de alguma camada têm mais relevância na decisão, na previsão do que outros. E isso é o que a camada de dropout tenta evitar. Essa camada vai literalmente dropar alguns parâmetros, vai desligar alguns parâmetros durante determinada fase do treinamento para equilibrar a relevância, o peso da decisão entre todos os nós. Outra técnica que podemos usar para evitar o overfitting é chamada de data augmentation. Essas camadas vão ser responsáveis por realizar pequenas alterações nas minhas features. Rotacionar minha feature de forma horizontal, realizar uma rotação, realizar um zoom. Dessa forma, eu vou aumentar a quantidade de imagens, eu vou aumentar a quantidade de features sem necessariamente conseguir novas imagens. Vamos criar uma função para plotarmos como fica o resultado de uma feature ao passar por essas camadas. Criada a nossa função, vamos executá-la em algum dataset, o dataset de treinamento, por exemplo. Podemos observar que, a partir de uma feature, criamos várias outras features, apenas manipulando a imagem. Seja rotacionando na horizontal, realizando um zoom, realizando uma rotação. Mas lembrando que não é para todos os modelos, não é para todos os datasets que essa técnica funciona. E por último, vamos aplicar uma técnica chamada de transfer learning, ou transferência de aprendizagem. E essa é uma técnica que você deve fortemente considerar no desenvolvimento do seu modelo, no desenvolvimento da sua rede neural. Nesse método, nós utilizamos, como parte do nosso modelo, um outro modelo pré-treinado em uma grande quantidade de dados, com bastante camadas, de vários parâmetros. E fazemos uso da aprendizagem desse outro modelo no nosso. Essa técnica aumenta em muito a performance em, por exemplo, modelos para classificação de imagens. O TensorFlow conta com vários modelos pré-treinados para diversas tarefas, e vamos fazer o uso de um deles. Bom, aqui estamos instanciando o modelo que vamos usar para transferência de aprendizagem. Aqui eu estou setando o atributo trainAble como falso. Eu não quero que esse modelo tenha os seus parâmetros atualizados durante o processo de treinamento. Ele é um modelo que está pronto, e vamos utilizar ele como está. E eu vou chamar o método summary para analisarmos um resumo desse modelo. Esse modelo se chama MobileNet V2. Ele é um modelo que foi treinado em uma grande quantidade de dados. Ele é utilizado para classificação de imagens. E você também pode utilizar esse modelo em dispositivos móveis. E olha só a quantidade de camadas que esse modelo possui. E aqui nós temos o total de parâmetros desse modelo. Vamos agora modificar o nosso modelo antigo e utilizarmos essas técnicas. Vou fazer uma pequena alteração na camada de Rayscaling. Porque esse modelo pré-treinado, ele não aceita valores entre 0 e 1. Ele aceita valores entre menos 1 e 1 no nosso vetor de cores. Eu também estou trocando a camada responsável por consolidar os action maps da Max Pooling, que utiliza o valor máximo, para Global Average Pooling, que utiliza um valor médio global. Aqui temos o resumo do nosso novo modelo. E agora vamos treinar esse modelo. Finalizado o treinamento do nosso modelo, vamos fazer análise igual como fizemos com o modelo antigo. Primeiro, vamos plotar os gráficos de Accuracy e de Loss. Podemos observar aqui pelos gráficos que o nosso modelo, além de ter reduzido o gap de precisão entre os datasets, na verdade ele teve uma performance melhor no dataset de validação. Teve uma maior precisão e um menor erro, uma curva de erro mais acentuada. Agora vamos validar como o modelo vai se sair no dataset de teste, fazendo uma previsão no dataset de teste, que é o dataset que não foi utilizado nem para o treinamento nem para a validação. Bom pessoal, podemos observar aqui que ele teve uma performance bem melhor. Eu encontro apenas dois erros, bem melhor do que em comparação com o modelo que tínhamos anteriormente, que teve vários erros, essa melhora de performance se dá principalmente pelo modelo que utilizamos para a transferência de aprendizagem. Qual seria agora o próximo passo depois do desenvolvimento do modelo? Será que dá para automatizar os processos? Excelente ponto, Gabriel. E em projetos reais se faz necessário que você operacionalize todo o ciclo de vida no desenvolvimento de modelo de Machine Learning. Que ciclo de vida é esse? É um processo em múltiplas fases que vai desde a aquisição e preparação dos dados, que podem ser imagens que estão em algum storage, que pode ser o consumo de algumas filas, como por exemplo do Kafka, que podem vir de banco de dados ou até mesmo de arquivos. Passa pela criação e desenvolvimento de modelos, que incluem treinamentos, testes e avaliações. Realizar o deploy, continuous delivery do seu modelo como um serviço ou como parte de um microserviço em diferentes ambientes de testes, homologação e produção. E o monitoramento e gerenciamento desses modelos, sem abrir mão de agilidade e, claro, segurança. Resumindo, precisamos de práticas, ferramentas e metodologias para auxiliar em todas as fases no desenvolvimento de modelos. Isso não lembra DevOps? E sim, análogo ao DevOps, existe o conceito de ML Ops, ou Machine Learning Ops, onde é possível criar processos para continuous integration e continuous deployment para o desenvolvimento de modelos de Machine Learning. E existem diversas ferramentas open source e também com selo da Red Hat, que podem auxiliar em todas as etapas do processo. Por exemplo, lembra que lá no início fizemos a instalação do operator do Open Data Hub e ele instanciou várias ferramentas para a gente? Podemos utilizar o Ceph como implementação de storage, onde você pode guardar suas imagens e até mesmo seus modelos, que podem chegar facilmente a 2, 3, 4 gigas. Podemos usar o Jupyter Hub como ambiente de desenvolvimento e utilizar o TensorFlow para criarmos os nossos modelos. Também podemos utilizar o Apache Spark como uma engine de analytics que consegue processar uma grande quantidade de dados. Podemos utilizar o Cubflow para criarmos pipelines de continuous integration e realizar o deploy como uma aplicação no OpenShift. Ou utilizar o Celdon, onde você consegue realizar o deploy de seu modelo como serviço, Model as a Service. E utilizar o Prometheus e o Grafana para o monitoramento das suas aplicações e da sua infraestrutura. Mas tudo isso são temas para os próximos vídeos. Tchau, tchau. Impressionante! Muito obrigada, Tarciso, por essa demonstração. A abordagem dele foi muito boa. Foi possível ver os ajustes sendo feitos no modelo para aumentar a assertividade. E é por isso que adoramos toda vez que lançamos um vídeo novo em parceria com a Red Hat. A gente aprende junto e todo mundo sai ganhando. Você curtiu também? Deixa aqui nos comentários se você já tinha brincado com o TensorFlow e o Keras e quais os modelos de inteligência artificial já criou. Se você quiser conhecer mais sobre outros vídeos do mão no código BYREDHAT, é só seguir aqui no card. Obrigado por nos acompanhar até aqui. E nos vemos no próximo vídeo, hein? Bye, bye! Tchau!